data para celebrar a importância da leitura no desenvolvimento de todos nós. E há mais de 60 anos, a Biblioteca Pública de Blumenau tem a missão de incentivar a formação de novos leitores. O PC está chegando aqui ao vivo para mostrar essa riqueza, todo esse conhecimento disponível aí para a população, para a comunidade, né PC? Bom dia! Bom dia, Marister, Fernando! Todo esse conhecimento e de graça, né? Nós estamos na Fundação, na Biblioteca Municipal, aqui na Fundação Cultural em Blumenau, fica no Centro Histórico. É um patrimônio cultural e ela tem mais de 60 anos. Foi fundada em 1940, ela leva o nome do biólogo alemão Fritz Müller, e são mais de 50 mil exemplares aqui. Vou mostrar, por exemplo, tem um livro aqui, não sei se é o maior livro do mundo, o Marcos Fernandes vai mostrar aqui, não sei se é o maior livro do mundo, mas é sobre o maior de todos os tempos do futebol, um tal... Vocês já ouviram falar ou não? Aliás, é o livro do Pelé, que conta a história dele. Pelé, que se estivesse vivo, teria completado na semana passada, em 23 de outubro, Edson Arantes do Nascimento, teria completado 84 anos de vida. E aqui tem fotos do Pelé, da história dele. Dá uma olhada no tamanho, na quantidade de fotógrafos, de repórteres, em uma entrevista do Pelé. Está aqui o homem, Edson Arantes do Nascimento. É um dos livros, tem um autógrafo. Aqui tem uma frase do Pelé, ó... Meu pai sempre dizia que o meu dom para jogar futebol era um presente de Deus e que eu não podia usá-lo para humilhar os outros meninos, Edson Arantes do Nascimento. A gente vai percorrer um pouco agora aqui, a Biblioteca Municipal, para falar um pouco mais. Porque os principais autores, escritores da literatura brasileira, Machado de Assis, por exemplo, está aqui, Mário Quintana também, os grandes nomes, você encontra aqui. A Biblioteca, que funciona de segunda a sexta-feira, às sete e meia da manhã, até às cinco horas da tarde. E a Bibliotecária, ela está aqui, ó... A Mariana Vidal vai falar o que vocês, ou o que a Biblioteca oferece, do ponto de vista da literatura. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então, essa biblioteca, ela é uma biblioteca de clássicos, né? Então, tanto da literatura infantil, quanto da literatura adulta. Então, a gente vem ali de Graciliano Ramos, a Franz Kafka, né? Então, toda a literatura é mundial, também a literatura regional, né? Abrigamos aqui na Biblioteca Pública. Agora, a data de hoje é o Dia Nacional do Público. Uma data que nos convida a refletir sobre a importância da leitura. Como é que está a procura aqui? O Blumenauense tem procurado, tem praticado a leitura, o hábito de ler? Olha, nós estamos inserindo novos projetos para realmente, então, buscar a comunidade aqui para a biblioteca. Então, recentemente, iniciamos o Clube do Livro e a gente teve uma procura, sim, até com lista de espera. Então, a gente acredita que essas ações junto à comunidade vêm favorecendo essa procura na biblioteca. Deus abençoe. Obrigado, Mariana. Vamos mais à frente para mostrar também. Tem vários setores aqui. Tem o Espaço Kids. Aqui são os lançamentos da semana. Marister, o homem que escutava as abelhas, Marister. Olha só que interessante. A fúria. São novidades que chegaram agora aqui na Biblioteca Municipal de Blumenau. A nuvem. E, ó, olha só. Sem olhar para trás. Então, vamos em frente, Marcos Fernandes. Agora, fala a verdade, você que está em casa. Que luta, né? Você que é pai, você que é mãe. Que luta tirar as crianças da frente do celular, do digital e incentivá-las a ler. Não é uma tarefa nada fácil. É ou não é, secretário? Aqui o secretário Oscar Cazico Grotman. Cazico. Tudo bem, Vaz. Que missão é essa? Tirar as crianças da frente daquele prazer passageiro do digital e incentivá-las a ler. Como fazer? Secretário Cazico, para todo o Estado. É trazer as pessoas aqui, as crianças aqui. Nós temos desde criança aqui na nossa Biblioteca. Nós temos mais de 54 mil títulos aqui. E Monteiro Robato já falava que o país é feito de homens e livros. E nós temos aqui várias, várias edições. E aqui a Biblioteca está aberta desde as sete e meia da manhã até as cinco, sem fechar para o almoço. Com todo o nosso profissional aqui trabalhando. Além da contação de histórias que a gente faz também fora de Biblioteca. A Biblioteca vai até o público. Também nos parques. Nós temos um trabalho maravilhoso aqui feito para os profissionais que são excelentes. Muito bem. Lembrar também, atenção, Blumenau-Bense. Você fazendo o cadastro aqui na Biblioteca Municipal faz a carteirinha, uma taxinha de seis reais. Com essa carteirinha você pode levar o livro para casa. Lê em casa. Pode devolver em quanto tempo, Cazico? Nós temos aqui, dentro do acervo, nós temos em torno de 15 dias para devolver. Cris, eu quero chamar a Cris aqui para ela falar rapidamente aqui o que é o... O trabalho feito com café. Nós estamos encerrando, mas rapidinho. Eu só queria, então, para fechar, Cristina. Tudo bem, amada? Tudo bom. Oi. Prazer para nós receber vocês e estar falando com todos, né? Nesse dia especial. Dia especial. Eu queria, eu preciso, atenção, mostrar o menor livro do mundo. Esse aqui, olha, é de metal. Agora, para conseguir ler ele, é sobre o juramento olímpico. Ele está em sete idiomas. Sete idiomas. O autor é o Wagner Schaften. E só com lupa, é isso? Confirma para mim o autor do livro, por favor. Olha, o autor do livro ele não tem. Esse senhor foi feito a doação, ele é da Alemanha. Nós não temos acesso de quem escreveu esse livro. Foi feito uma doação para a biblioteca. É um mistério, então? É um mistério. O autor do livro. E um dos mistérios que você vai encontrar nesse nosso vasto mundo da imaginação, que é a Biblioteca Municipal, doutor Fritz Miller. Muito bem. Dia do livro. Fica a dica valiosa. Leia. A Bíblia, principalmente. Maristé. Boa, PC. Você sabe que um outro mistério é descobrir como é que você lê. Aquele mini livro ali, quando foi chegando perto, que a gente conseguiu ver lá dentro. Aquele livrinho, o menor livro do mundo, está lá, gente, na Biblioteca de Blumenau. Pode falar, PC. Só com lupa. Só com lupa. Só com lupa, né? O único jeito. Só com lupa. Gente, o livro é esse pretinho que está aqui dentro. Olha aí. Nas imagens. A gente está tentando focar. A câmera não consegue nem focar de tão pequeno que o livro. Obrigada, viu, PC, pelas informações. Fica o convite para vocês, né? Vocês sabem que aqui, eu, Dominique Cabral, Giovana Pacheco e Gabriele Ravasco, nós criamos as apresentadoras e a repórter, a gente criou um clube do livro. Então, a gente escolhe uma obra, faz a leitura e depois a gente se encontra para comentar, para discutir esse livro. É uma dica, uma forma bacana de incentivar ainda mais a leitura. Vamos lá, então, seguir agora com outras informações no STC Meio Dia. Olha só essa imagem que vem lá do oeste. Uma gata.